Música Foi no dia de Portugal de 2023 que numa tarde soalheira que Pedro Canedo surpreendeu os muitos amigos e familiares que marcaram presença no Eco Museu de Montalegre com o novo projeto Rostos com Histórias, um livro com mais de uma centena de fotos e prefácio da autoria do saudoso doutor Américo Canedo, seu pai, um projeto de excelência que deixa não só o autor e seus entes queridos mais próximos orgulhosos, mas também todos os barruzões. Rostos com História, que hoje foi lançado, é um livro que tem a vertente da imagem, que é da minha responsabilidade e tem um prefácio que é da autoria do meu pai. Este prefácio foi feito em 1973 para as comemorações do foral desse ano, de 1973, que foi um pedido que o então presidente da Câmara de Montalegre fez ao meu pai para falar sobre o perfil sociopsicológico do Arrozão. O meu pai era um profundo conhecedor da região, fruto inclusivamente da sua profissão e efetivamente tinha outra particularidade, é que escrevia maravilhosamente. Ele faz um registro muito sério, muito objetivo, sobre o perfil do Arrozão, que esteve connosco guardado, como sendo uma coisa da nossa herança, uma coisa muito pessoal, da família, mas que por consenso com os meus irmãos decidimos torná-lo público. E é esse prefácio, é um prefácio que está ainda hoje absolutamente figo digno, muito objetivo. Uma outra coisa poderá estar já um pouco desatualizada na medida que as coisas felizmente foram mudando, mudando para melhor, mas que globalmente ele retrata o Arrozão de uma forma absolutamente isenta, séria e que realmente hoje foi publicado e eu espero que realmente as pessoas leiam. Deu-se a particularidade das imagens encaixarem muitíssimo bem no perfil que ele desenvolve. São imagens muito fortes, imagens muito reais, imagens muito vivas, onde os rostros das pessoas, as suas rugas, as suas mensagens de positividade, resiliência, resistência, luta, é possível ver. Eu consigo nelas interpretar e sentir odores, como é o cheiro, como é o tato, como é o falar, o sentir, o respirar, porque estas imagens têm efetivamente movimento, têm expressão, têm sentimento. São imagens carregadas de história, são histórias que carregam a nossa memória e qualquer povo que não tenha memória é um povo que não tem futuro e nós temos futuro, porque temos memória, porque temos história e porque temos efetivamente esperança e temos todas as razões para que Barroso continue a ser um território livre, um território bonito, um território onde se possa viver com aquilo que temos ao longo de muitos anos, onde eu consigo a viver a água das montanhas que brotam por essas cascatas fora sem qualquer receio, que continuo a apreciar os verdes da primavera que são lindíssimos, com os bronzes do outono que são maravilhosos, a par de uma vegetação natural sem qualquer contaminação e, portanto, nós temos de saber que não podemos pôr em causa esse património. Será provavelmente esse o nosso futuro, a nossa garantia, as pessoas poderão vir para Montalegre sabendo que vem imbuída de um sentimento de algum sentido ecológico, onde o verde esteja presente, onde a ecologia seja preservada, onde a natureza seja respeitada. O livro é um bocadinho de tudo isto e as pessoas que aqui estão, aqui representadas, são pessoas que viveram todo este ambiente, é um ambiente que hoje, felizmente, continua ainda a existir, é um ambiente que hoje, provavelmente um pouco ameaçado, mas talvez por isso nós temos de tocar o sino ao rebate e dizer não, há muitas coisas que poderão estragar e que nós não vamos deixar, e o livro, aquilo que eu desejo, é que ele seja visto pelas pessoas com o gosto, com a paixão que eu vivo. Eu sempre que desfolhei uma imagem, eu cada vez gosto mais, continuo a encontrar coisas novas, coisas diferentes, coisas que constroem a nossa vida, o nosso futuro, e eu só peço, gostem das imagens como eu gosto e serão com certeza muito felizes. Vou aqui de coração cheio, vou daqui absolutamente feliz, porque este era o momento que eu desejava, eu não vou esconder isso, eu tinha muita vontade de viver este momento. Era um momento onde eu também gostaria de homenagear os meus pais, e foi isso que aconteceu. Homenageando os meus pais, homenageio todo o povo barrozão, todos os barrozões, porque acho que os meus pais representavam bem esse património. E, portanto, sinto esse dever cumprido. Quero, obviamente, que isto seja um projeto que ainda dê alguma continuidade, porque não vai ficar por aqui. Vou continuar a investir na procura dos rostos que eles ainda continuam a aparecer, ainda continuam a existir. E, obviamente, os que vierem, que se aproveitem, que usufruam, mas também que interpretem e que saibam perceber de onde é que vem a sua história, de onde vem a sua origem. E, se calhar, vão ter orgulho como nós. E o objetivo deles, e o meu desejo, é que eles os preservem como nós os estamos a preservar neste momento. E a respeitar, obviamente. Agradeço a toda a gente que quis vir aqui hoje. É um sábado. Estou muito grato pelas pessoas que estiveram cá. E que foram muitas, e que muitas vieram muito longe. E foi muito bom. E, portanto, só tenho a dizer obrigado. Fernando Rodrigues foi escolhido pelo autor para fazer a apresentação do livro, onde destacou, sobretudo, os saudosos Dr. Américo e Dr. Margarida Canedo, pelo trabalho que fizeram e deixaram durante as suas vidas na região de Barroso. Há registros que ficam para reforçar esse contributo e para a memória daquilo que nós somos. Nós somos um povo com muitos anos, com muito trabalho, com muita história e com muita cultura. Mas, como tudo, há coisas que se perdem numa sociedade com muitos anos. E nós temos aqui um livro de memórias, mas, ao mesmo tempo, temos aqui um livro de inspiração que nos deixa de orgulho, mas também que nos responsabiliza pelo que fizemos, pelo que somos e pelo futuro que queremos para a nossa sociedade. Está aqui um texto excelente do Dr. Américo, que tem 50 anos, que fazia o retrato psicológico do Barrosão, mas que, em muitas coisas, é atual. É atual nos principais atributos do Barrosão, que nós continuamos a orgulharmos. da nossa dedicação ao próximo, da nossa dedicação à terra, da nossa honradez, da fé, da resiliência, da força, do espírito comunitário, do apego às pessoas, aos outros, da entreajuda. E tudo isso está aqui no livro, não só no texto do Dr. Américo, que é uma excelente apresentação das fotografias do Pedro, mas que é depois enriquecido também pelas fotografias. As fotografias são o nosso retrato, são o retrato do Barrosão, são o retrato da nossa terra e, por isso, eu disse que este livro é uma homenagem, em primeiro lugar, ao Dr. Américo, porque publica um texto de grande sabedoria. O Dr. Américo era uma pessoa ímpar na sua terra, mas é também, para além de homenagem ao Dr. Américo, é uma homenagem ao povo de Barroso, à nossa história e à nossa cultura. E é, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma gratidão a duas pessoas muito importantes na sua época. O Dr. Américo foi pessoa única na nossa terra, mas também a Dr. Margarida, por isso, esta altura, tem aqui muita gente pela homenagem que se faz ao autor do livro, mas também para prestarmos um tributo ao Dr. Américo e à Dr. Margarida, que foram das pessoas mais notáveis e mais influentes que Montalegre teve nos últimos tempos. O orgulho de família era notória, ora pela obra apresentada, ora pela obra deixada pelos seus antepassados. É com muito gosto que estamos aqui a acompanhar o meu irmão neste evento tão bonito. O livro está muito bonito. É realmente aqui um local privilegiado para esta obra ser apresentada. De facto, a coleção de fotografias que ele foi fazendo ao longo de tantos anos representa a gente do Barroso. Tentou retratá-la o melhor possível, na sua autenticidade. E, portanto, é com muito gosto que estamos aqui a felicitar também todos os amigos que estão aqui connosco a festejar o lançamento deste livro tão bonito. É uma outra forma de homenagear. Os meus pais fizeram a sua vida aqui, sempre tentando promover esta terra e estas pessoas, tentando alavancar e melhorar as suas condições de trabalho e de ensino. E, de alguma maneira, o meu irmão dá continuidade a essa obra em homenagem sempre às pessoas da terra e num enorme respeito pelas pessoas da terra. Este livro, para além de ser muito marcante para o meu pai, é também uma memória pelo meu avô e pela minha avó e, portanto, é muito importante para toda a família. É de uma enorme alegria e de um orgulho que não tem fim. Os amigos presentes que se juntaram a este momento tão especial felicitam-no por este trabalho de excelência. É um livro de uma pessoa que soube ver e conhecer a alma do Barrosão, dos Barrosões, soube captar a identidade do nosso povo e, portanto, acho que tem todo o mérito pelo trabalho que fez. Para além disso, há poucas pessoas que eu conheço Barrosões que amem tanto a sua terra como o Pedro. Portanto, é de todo merecido esta homenagem e este livro e este número de pessoas que hoje estiveram aqui a acompanhar o Pedro nesta hora que é uma hora para ele, com certeza, muito especial. Com estas imagens, como o Pedro fez no livro dele, são, de facto, imagens cheias de história e que muito contribuem para que Montalegre não seja esquecido no seu passado e, conhecendo o seu passado, com certeza, que se projetará no futuro. As suas gentes, a forma de vida das populações, isto são rostos com história e, com isso, o Pedro deu um grande contributo para a história de Montalegre. São rostos com história, rostos de muita gente que nós conhecemos e, sobretudo, conhecemos o autor do livro, que é um amigo de sempre, Pedro Canedo. Felicito por esta obra magnífica, já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos assim, rápida e, de facto, o Pedro merece os nossos parabéns, merece os parabéns de Montalegre porque é, de facto, uma obra fantástica. Fátima Fernandes, Presidente da Autarquia de Montalegre, realçou o ser Barrosão. Não só tantas pessoas que já partiram e que figuram neste livro, mas, além dessas pessoas, está aquilo que elas representam e aquilo que elas simbolizam, que é o ser Barrosão. Este livro verdadeiramente é um símbolo, podemos dizer que é um símbolo da nossa terra e tem este enquadramento perfeito que é aliar um texto magnífico escrito pelo nosso saudoso doutor Américo e depois enquadrado pelas fotografias do seu filho Pedro e, portanto, texto e fotografias, como disse, informam exatamente que é o ser Barrosão e foi apresentado como não poderia deixar de ser à sombra deste nosso castelo que é o nosso símbolo maior. Como eu disse ou parafraseando o doutor Américo, o Barrosão pode não lavar as mãos mas senta-se com sentido de religiosidade. A religiosidade aqui é o respeito, é a elegância no trato que nós também temos e olha não diz nada olha compassivo e ufano compassivo porque apesar de ser de paixões o Barrosão também é de paixões mas a serenidade também faz parte do seu espírito assim como a alegria. Ainda que nos chamem muitas vezes duros, rudos costumo dizer que nós somos exatamente como a urze que temos raízes fortes porque foi necessário ser duro para viver nesta terra que é dura também mas ao mesmo tempo temos as flores muito delicadas muito belas que é exatamente a alma do Barrosão que é amigo para todas as horas que não diz não a ninguém e que é aquele que é do entre quem é. No momento musical da tarde marcou presença a dupla Mariana e Francisco Pedreira São os carvalhais que continuam viçosos felizmente cada vez mais nós temos a obrigação de saber preservar e de continuar cada vez mais a nossa terra tem que ser uma terra ecológica tem que ser uma terra verde para quê? Para que possamos viver bem para que possamos viver com saúde para que possamos viver com alegria o meu desejo o meu desejo a nossa terra é orgulho a nossa terra de todos nós a nossa terra é um jardim e por isso temos obrigações muitas obrigações e a primeira obrigação que nós temos é saber preservar a nossa terra preservar a nossa terra preservar a nossa identidade é preservar as nossas pessoas a todos eu desejo o meu muito obrigado estou-vos profundamente gratos por terem aqui tenho muito gosto que cada um leve o seu livro e que o esfolhei que o saboreei que leem cada história uma história de vida e que partilhem com eles como entenderem num só sentido eu amo a minha terra viva Montalegre Oh gente da minha terra A glória que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós que eu recebi Olá avó Eu gostei muito das fotografias da tua terra e da tua apresentação Beijinhos Margarida Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Foi de vós que eu recebi Aplausos 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 Obrigado.